É, e a Ferrari novamente deixou de beneficiar Charles Leclerc, dessa vez durante o GP do Brasil, onde o piloto teve a chance de ser terceiro colocado, mas a equipe preferiu não inverter a posição com seu companheiro de equipe, alegando que era muito arriscado. Como você pode ver nesse vídeo depois aqui no card, Leclerc chegou a questionar a equipe no rádio, praticamente implorando pela posição de Sainz, e mesmo assim nada aconteceu. Falando após a corrida, o piloto afirmou que só pediu a posição no rádio, porque isso era o que tinham combinado na reunião antes da corrida, de que caso Sainz estivesse na frente, daria passagem para Leclerc, visando ganhar mais pontos e abrir uma vantagem contra Pérez rumo à vice-liderança. O piloto afirma que não teria questionado a equipe sobre a inversão, caso não fosse algo que já tinha sido decidido entre eles, mas mesmo assim ele se conforma com a sua situação, e ele espera ser rápido em Abu Dhabi para manter a segunda colocação. Mas e aí, me fala, acha que a Ferrari deveria ter beneficiado o Leclerc aqui no GP do Brasil? Tchau! Música